Música Remonta ao início do povoamento no século XV a existência de asenhas na ilha da Madeira. Ao longo dos cursos de água com caudal significativo, eram propriedade exclusiva dos donatários, sendo que podiam conceder licença para outros as construírem, desde que fosse paga uma tributação especial. Era uma das suas mais importantes fontes de rendimento. Um pouco por toda a ilha, sítios, ribeiras e ruas têm a designação de moinhos movidos à água ou asenhas. Durante o domínio filipino entre 1580 e 1640, o poder dos donatários foi bastante reduzido. Um dos vários privilégios que perderam foi a exclusividade dos moinhos de água. No sítio da Achadinha, em São Jorge, existe um moinho de água ainda em funcionamento. Com mais de 300 anos, continua a ser alimentado pelas águas da Levada dos Reis e a moer milho, trigo, cevada e centeio. Legenda Adriana Zanotto